Música 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 Olha o sino, que legal! Música Essa é a Catedral de Lausanne Música 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 Aqui, gente, você tem a vista da cidade, muito legal. A escadaria vai até lá embaixo. 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 Olha que linda, gente, essa catedral. Muito bonita, né? Tá um dia bonito, tá gostoso, não tá tão frio, dá pra passear tranquilamente. E aí, gente. Essa é a catedral de Los Angeles. É a catedral de Los Angeles. E aí, gente. 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 A gente. O que é isso?